Primeiro ministro, Rui Maria de Arouz, Roseva Cruz Vermela Timor-Leste, ato prepara a Timor-Ansira e a Futuro. Nuné, bele fotulumbá ema nebe precisa, o Anhira retan desastres naturais. Informação de força e jus de primeiro ministro, Rui Maria de Arouz, o Anhira participa e a Lorão Cruz Vermela, nebe celebra e edifício Cruz Vermela Timor-Leste, bairro Formosa, sexta-ném. Primeiro ministro, nosso ato tantan catac, O governo se continua foi apoio na FATIM, na Cruz Vermelha Timor-Leste, também o Estado persiga até foi apoio para a instituição Nebema Círio, o de Tulum e a Maceiro, tanto em Rai Laran, como em Rai Leoro. Tem que continuar na FATIM. O governo se for apoio na FATIM, pedido o especial, e também a subvenção, muito fixo, da Cruz Vermelha, do Sr. Ministro da Saudade Social, o Ministro da Sede, 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 e também, se precisa for apoio, se precisa estimular, Hãã da Sede, o Ministro da Sede, do Ministro da Sede, o Ministro da Sede, o Ministro da Sede, a timor-leste, que é importante ter a vida e também a parte de todos os apoios da CIVITEL. E a ministra de solidariedade social Isabel Guterres Mousateteng tem o governo que apoia o orçamento da CIVITEL, a muito crescendo e a sua dolar americano. A ministra de solidariedade social Isabel Guterres Mousateteng mas antes da CIVITEL, a renação, a renação, sempre tem a CIVITEL. Por exemplo, o LUC, português no tempo, e tem a CIVITEL portuguesa. Está em Batimor, está em uma parte de Portugal. E depois, a INDONESA no tempo, e tem a CIVITEL indonesia e a CIVITEL internacional. Aí a CIVITEL é uma CIVITEL, que envolve a política. Não sei, pode ser até o raro discurso. A CIVITEL não envolve a política, por exemplo, servem funos. Até o momento de a população INDONESA, Tomás Sanzas, Timóteo Guzmão, STEL News. Tchau. Tchau.